Olá pessoal, hoje vamos fazer a receita da nossa canjica como prometido. Tem locais que é chamado de curau, mas aqui é canjica, aqui no Ceará, onde a gente mora no nosso interior. Acompanhe a receitinha até o final, para você entender o passo a passo da nossa receitinha. É muito boa! Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa um joinha aí, comenta, que eu agradeço muito e é muito importante para o crescimento do canal. Vamos lá para a nossa receitinha! Bom gente, hoje vamos fazer a receita da nossa canjica. Eu estou utilizando aqui 7 espigas de milho. A gente vai despalhar aqui o milho, para a gente cortar e passar no liquidificador também. Vamos fazer isso. Agora se você quiser para ficar melhor para despalhar o milho, a gente faz isso, olha. Eu venho aqui, corto desse jeito aqui. A gente quebra aqui. E fica bem fácil, olha. Fica bem. Para a gente fazer isso, olha. Fica bem fácil mesmo de espalhar. Vou fazer um pouco aqui. Vai só quebrar. Vai só ir aqui em cima, olha. Puxar aqui, olha. Já está despalhado. Mas assim também dá certo, olha. Pronto, a gente já despalhou o milho. Agora eu vou cortar ele desse jeito aqui para a gente passar no liquidificador para a gente fazer a nossa canjica. Esse milho eu escolhi ele mais verdinho, porque mais verdinho é bem melhor para a gente fazer a nossa canjica. Eu não sei que nome é que chamam aí na região de vocês, mas aqui no Ceará, aqui na nossa região, é chamado de canjica. A gente vai fazer assim com todas as espigas. Agora eu vou fazer com todas as outras. Volto já. Já está pronto o milho da nossa canjica. A gente já cortou todinho. Já está assim, olha. Agora a gente vai passar no liquidificador. Está certo? Com meio litro de leite. Já está pronto. Agora a gente vai coar aqui, desse jeito aqui. Vou colocar três colheres de açúcar, pois o milho já é doce. Aí para não ficar tão doce, a gente vai colocar aqui três colheres de açúcar bem cheia. Vamos mexer aqui. Vamos mexer aqui. A gente vai levar para uma panela, para a gente estar fazendo a nossa canjica. Agora eu vou colocar aqui na panela, desse jeito aqui, olha. Eu vou acrescentar mais um pouquinho de leite, pois ainda pego mais leite. Vou acrescentar aqui mais ou menos uma xícara de leite. Depois eu faço na descrição aí as medidas exatas, tá bom? Agora a gente vai mexer até dar o ponto. O ponto aqui vai ser quando estiver bem mais consistente. Se estiver mais grossinho aqui, que já não estiver mais assim correndo na colher, aí é o ponto. Olha. Agora a gente vai mexer aqui até dar o ponto. Olha, gente, já está engrossando, olha. Já está quase no ponto. Daqui a pouco eu tiro e mostro a vocês, mas já está quase no ponto. Só mexer mais um pouquinho e já já dá o ponto. Pronto, gente. Já está no ponto. Olha como fica. Fica assim mesmo. Mas já está cozido. A gente sabe pelo cheiro, que está um cheirinho bom. Aí já está cozido. Agora a gente vai colocar no prato e no atravessa. Vamos lá. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Pronto gente, já coloquei aqui na travessa, olha como ficou bonito Maravilhosa essa nossa canjica Tem lugares que é chamado de curau e outros lugares mingau de milho Mas é muito gostoso mesmo Vou deixar ela esfriar de um dia para o outro Tem gente que gosta de comer ela morninha ainda Mas aí fica a gosto de cada um É muito boa a nossa canjica, olha só isso Fica maravilhosa Quem quiser acrescentar um pouco de canela pode acrescentar Pronto pessoal, já esfriou a nossa canjica Agora eu vou cortar para a gente ver como é que ficou Eu deixei de um dia para o outro Porque era noite e estava ruim para gravar Eu deixei para hoje para a gente fazer isso Eu vou cortar assim, olha Fazendo três cortes aqui Na verdade dois, né Ficar como se fosse três, mas é dois Eu vou tirar para a gente ver aqui Bom gente, eu já coloquei aqui no prato, olha Já coloquei aqui Olha como ficou a nossa canjica Tem outros lugares que eu não sei como é chamado Mas aqui é canjica, aqui no Ceará Que é onde a gente mora na nossa região É chamado de canjica Mas aí tem outros locais que mudam o nome também, né Aí está aqui, olha O nosso prato ainda de canjica também A gente fez ontem à noite A gente mora aqui perto da minha mãe Um grito de distância Aí a gente fez lá as pamonhas e a canjica A gente fez aqui em casa Olha como ficou linda a nossa canjica Muito boa mesmo Vou mostrar para vocês aqui a consistência da nossa canjica Com a colher Vou cortar um pedacinho assim, olha Olha só isso, olha Olha como fica Fica muito boa Olha isso Maravilhosa Muito boa Receita concluída Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau